Vou deixar um clube que me deu tudo e espero que corra o melhor para eles. Espero que corra o melhor para o Sporting, espero que corra tudo bem ao Sporting. Deixo muitos amigos aqui. Já sabem que desde que cheguei estou muito agradecido ao Sporting e agora vou seguir com a minha vida. Espero que tudo corra o melhor para eles. Não, não me recusei a treinar, estava a negociar, a minha cabeça não estava bem, e ao Sporting que recebeu muito bem isso, estou agradecido. Uma palavra para os adeptos, muito agradecido e espero que tudo corra bem.